Dos mais singelos aos mais indecentes O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amar O que a gente sente ninguém tem nada a ver Sei que andam falando que eu não sei pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão E no nosso amor Querem nos afastar, tira você de mim No nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só Beijo prima Oh Joelma E no nosso amor Todos querem por um fim no nosso amor Querem nos afastar No nosso amor Todos querem por um fim Querem sim Querem nos afastar Tira você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Vila Mix Muito obrigado Obrigado por esse carinho Obrigado por essa energia gostosa que vocês tem com a gente Fiquem com Deus Muita paz Muita energia boa na vida de cada um de vocês Pessoal de Goiânia, da região Do Brasil todo Obrigado por esse carinho realmente Fiquem com Deus Tem o Beto e Ronaldo pra vocês Tchau, 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 tchau Ô gente Muito obrigado mais uma vez Por vocês fazerem Goiânia O lugar melhor de festa do Brasil Com a festa mais bonita do Brasil Beijo Muito obrigado galera que veio de fora Eu vou fazer o possível pra conversar com vocês Tá bom? Dos cartazes e isso Vou pegar seu presente Gabi Muito obrigado por um coração Eu quero só você Segura a mentirinha Segura a mentirinha Tchau, tchau, tchau Beijo, lúdia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.